O vento no rosto, a adrenalina e o contato com a natureza tornam o velejo um esporte apaixonante. E pra muita gente isso não é apenas um esporte não, e sim uma arte. Há 10 anos foi fundada a Associação Náutica de Itajaí, a ANI, onde crianças de 8 a 18 anos tem contato com o esporte desde cedo. Hoje, 180 alunos participam das aulas de remo e vela, promovidas pela Associação Náutica de Itajaí. Mais de 5 mil crianças da Rede Municipal de Ensino da cidade passaram por aqui, em um curso de um ano de duração. Alguns deles até continuaram e se tornaram instrutores. Mas antes de se tornarem instrutores e de colocarem a mão na massa pra valer, eles aprendem muita coisa em terra firme. Censura! Censura! Ah, sim, perfeito! E você aí de casa, sabe dar um nó de 8? O Tiago já aprendeu. Eu aprendi a remar, aprendi a dar nó e... eu tô gostando. São selecionadas 18 escolas em que 10 crianças de cada uma delas são escolhidas pelos diretores para participar de modo gratuito das aulas. A gente atende 4 escolas por dia, de segunda a quinta-feira, duas pela parte da manhã, duas pela parte da tarde. E na sexta-feira a gente atende somente pela manhã duas escolas e à tarde a gente reserva para fazer a manutenção dos equipamentos, para fazer a reunião da equipe de trabalho, né, para que a coisa esteja sempre bem afinada. As aulas ocorrem uma vez por semana durante uma hora e meia. Tempo suficiente para que a criançada recarregue as energias e aprenda a remar e velejar. Me conta um pouquinho sobre como é que é a tua aula. Como é que tu aprendeu a remar? Com o professor Brian, ele... eu comecei a dar nó no... na... no remo, daí ele ensina. A Associação Náutica de Itajaí promove as aulas em uma parceria com a Secretaria de Educação e a Prefeitura da cidade. É escrito um projeto, esse projeto ele entra justamente num edital da Secretaria de Educação. Através desse edital, a Secretaria escolhe os projetos aprovados, né, e então é repassado essa verba ao longo do ano, né. Nosso projeto, esse ano de 2011, ele recebeu 90 mil reais anuais, né, que dá em torno de 7 mil reais mensais, né. Então a verba é bastante justa, né. Existe um projeto para que as crianças da Associação participem de uma regata, organizada pela coordenação da Volvo Ocean Race. Caso de socorro, os vencedores poderão ir para a Irlanda disputar a final do campeonato.